E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe muito like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso gente, então solta a vinheta aí e vamos para as notícias do Palmeiras de hoje. Bom pessoal, vamos começar falando aí das novidades do Palmeiras, que o Palmeiras pode ter amanhã. Uma das novidades aí é o Luiz Adriano, que já estava no campo, só que ele estava treinando mais a parte física. Ontem, né, ele treinou a parte física, então tomara que ele já esteja apto para jogar amanhã, mesmo que talvez não seja como titular, porque eu acho muito difícil, né, ele está vindo aí de uma lesão, acabou sentindo de novo. Mas pelo menos para entrar no segundo tempo, é um jogador bem mais qualificado do que os outros centroavantes que a gente tem. Então é um jogador que entra e acaba mudando a partida. Então espero que, mesmo que não for titular, que ele entre no segundo tempo. O outro atleta, gente, aí é o Ramires, tá? Ele foi visto treinando também, já junto com os titulares do Palmeiras. Melhor ainda, né, com os titulares. E quem sabe ele não tenha uma oportunidade de já entrar jogando. É um atleta que teve poucas chances, né, de jogar também, já veio bichado aí, né, machucado. Então é um atleta que a gente quase não viu com a camisa do Palmeiras, mas que nós sabemos da qualidade desse atleta, né. E é um atleta que entra, que muda a partida também, se ele quiser jogar aquilo que ele sabe. Então, tomara que amanhã o Menezes dê essa oportunidade para ele. Nós já estamos classificados aí para Libertadores. O Campeonato Brasileiro só se acontecer algo muito extraordinário mesmo, que eu acho muito difícil de acontecer. Então acho que é a hora, né, do Menezes dar oportunidades para esses atletas que chegaram e não tiveram como tempo, né. E não conseguiram ainda render aí com a camisa do Palmeiras, então é hora de dar chance para ver o que vai ser. Se vão ficar mesmo para o ano que vem, se já vão arrumar outro clube, vão ser dispensados, vão ser emprestados. Eu quero saber o que vão fazer com tantos jogadores, né. O Gustavo Gomes, gente, não vai jogar porque ele está representando a seleção dele. Então provavelmente vai ser Luan e Vitor Hugo aí na nossa zaga, né. O time todo mundo já sabe, a não ser que aconteça surpresas aí desses dois atletas serem escalados também para jogar amanhã. Bom, outro assunto do vídeo aqui, gente, é a aposta de 16 milhões aí que o Palmeiras, né, investiu nesse jogador. Vocês sabem quem é? Precisa falar? Gente, é o Matheus Fernandes, tá. Ele foi contratado em 2018. Ele tem um contrato aí até 2023. É um jogador novo de 21 anos. Quase não jogou com a camisa do Palmeiras. Mas, gente, me parece ser um bom atleta. É uma das apostas aí que a gente vê que pode realmente dar certo aí para o Palmeiras. Né, a gente fala muito de apostas, de que o senhor Alexandre Matos gosta de ficar contratando muitas apostas. Mas esse é um jogador que a gente vê qualidade. Inclusive, contra o Vasco, ele jogou super bem. Ele acertou 80% do passe dele. Ele deu 4 dribles. Ainda deu 19 divididas. É um número muito bom para um atleta que não vem jogando todos os jogos. E é um atleta que eu sempre peço aqui, que eu falo que eu queria ver mais vezes vestindo a camisa do Palmeiras. E depois dessa atuação dele aí contra o Vasco, né, a torcida aí nas redes sociais está fazendo campanha para ele jogar como titular. Até acho, gente, que ele deveria entrar. Vou ser abusada ao falar que ele deveria até jogar no lugar do Bruno Henrique. Mas, gente, para mim o Bruno Henrique depois que renovou não é o mesmo. Então, apostaria sim no Matheus Fernandes. Até para terminar esse ano aí, né, inclusive até para o ano que vem. Porque é muito difícil. Nós não sabemos quem vai ficar para o ano que vem. Tem o Thiago Santos, tem o Felipe Melo e tem também o Bruno Henrique, né. Esses três volantes aí. Não sabemos quem vai ficar para o ano que vem, tá. Essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. Até acho que algum desses aí não vão ficar. Então, o Matheus Fernandes é alguém para recompor, para compor o elenco do Palmeiras até para o ano que vem. Com tantos campeonatos que vai ter. É um jogador, foi uma aposta, mas é um jogador que eu vejo que tem qualidade. Diferente, né, de Carlos Eduardo aí. Então, é um jogador que talvez merecesse mais chances. Agora, a parte que me deixa um pouquinho chateada, na verdade, algo que eu já falei aqui no vídeo também, gente. É sobre esse contrato longo que o senhor Alexandre Matos acaba fazendo aí, né, com alguns jogadores. Inclusive, não é o caso do Matheus Fernandes. Mas o Matheus Fernandes tem cinco anos de contratos. E aí, o atleta vem e sabe que ele vai ter um bom tempo aí no Palmeiras. Então, ele não fica muito preocupado. Porque ele sabe que mesmo que ele for banco, mesmo que ele não for bem, ele não vai ser mandado embora, gente. Para mandar um jogador embora, para rescindir um contrato do jogador, a multa é muito alta. Então, o jogador sabe que no máximo ele vai ser emprestado, o Palmeiras vai continuar pagando o salário dele. E fica tudo lindo, né? Então, esse é o erro para mim de fazer contratos longos com apostas. Com jogadores bons, jogadores que chegam para ser titulares, aí sim você tem que segurar o jogador. Mas jogadores que são apostas, gente, tem que fazer, no mínimo, não um contrato também tão curto de um ano, mas um contrato médio. Porque se o jogador for bem, você renova. Se o jogador não for bem, você manda embora, dispensa. Não tem esse problema de deixar o cara aqui encostado. Então, essa é a minha opinião sobre contratos longos. E serve para muitos atletas aí do Palmeiras, principalmente de muitos atletas aí que o senhor Alexandre Matos acabou contratando aí para o time do Palmeiras. Então, gente, no mais era isso. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Se vocês querem aí ver o Matheus Fernandes com mais oportunidades aí vestindo a camisa do Palmeiras como titular, deixa aqui o palpite de vocês, o jogo de amanhã. E amanhã, assim que acabar o jogo, vocês correm aqui para o canal que tem pós-jogo aqui da Cássia, tá bom? Então, gente, era essas notícias de hoje. Um beijo, não esqueçam de comentar, me seguir nas redes sociais. Até a próxima e avante palestra!